Como recuperar a conta do Google com verificação em duas etapas ativadas em 2023. Para você entender bem esse vídeo, assista até o final sem perder nenhum segundo sem enrolação a um folhinho. Se você está iniciando dessa forma aqui, clica aqui em Google e aqui você vai digitar recuperar a conta do Google. Clica nesse primeiro resultado, desce aqui a barra até abaixo de esqueceu a senha. Recuperar sua conta do Google ou Gmail, clica aqui. Aqui você coloca o seu e-mail e vai clicar em seguinte. Provavelmente vai pedir para você digitar sua senha mais recente ou vai aparecer dessa forma. Digite sua senha, você vai clicar em avançar e aí vai aparecer uma opção de número e-mail. No caso aqui dessa imagem está aparecendo um número. Você vai completar aqui e vai clicar em enviar e é aqui onde mora o problema, que você não tem mais o número. E aí você não tem como pegar o código para estar inserindo aqui. Então o que eu vou recomendar para você é um método que não precisa ter acesso a essas opções. Basta você ter informações suficientes sobre a sua conta. Você vai entrar no seu navegador de preferência aí e vai digitar bem assim, consumidor Gov. E aí você clica nesse primeiro resultado. Não se preocupe que eu vou deixar o link na descrição. Clica em cima. Se você estiver fazendo o passo a passo para o celular, você clica nesses três pontinhos. Passa para computador ou desktop. Após isso, você clica em entrar com Gov.br. Aqui você vai inserir o seu CPF. Vai clicar em continuar. Se aparecer para você dessa forma, pedindo para você inserir sua senha, significa que você tem uma conta e não se lembra de ter feito o cadastro. Mas se do contrário não aparecer para você dessa forma, vai estar aqui pedindo para você criar um cadastro. Você segue todas as etapas aí até finalizar, dando as devidas autorizações. Quando você criar a sua conta, você vai receber uma mensagem de parabéns. Você conseguiu realizar o seu cadastro. E aí você já vai ter que fazer o login. Vai inserir a sua senha e vai clicar em entrar aqui, igual eu vou fazer aqui com a minha. Colar a minha senha aqui, eu vou clicar em entrar. Vai ter algumas opções aqui de termos de uso. Eu vou clicar em concordo. Criada a sua conta, ela vai ser nível bronze. Então você precisa aumentar o nível de segurança de bronze para prata ou ouro. E se você descer aqui embaixo, você vai clicar aqui em aumentar nível. Tanto para validar como ouro ou aqui em prata. Aqui em ouro, você vai conseguir validar se você tiver um título eleitoral com biometria ativa. Você vai fazer o reconhecimento parcial e por aqui vai ser validado. E aqui no nível prata, se você tiver um CNH ou conta Internet Bank através desses bancos credenciados que aparecem aí no passo a passo, você pode validar por aqui também. Quando você for fazer o login, você pode clicar em fazer login pelo banco. Mas a sua conta tem que ser Internet Banking. Não quer dúvida aí, pode chamar aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Estou deixando também um vídeo semelhante a este aqui nos cards. E uma playlist relacionada também ao final deste vídeo nas telas finais. Agora que você conseguiu aumentar o nível da sua conta, você vai digitar bem aqui, consumidor bronze. Logo após isso, você vai clicar nessa lupinha aqui para buscar. E o que vai nos interessar é esse primeiro resultado. Reclamar contra serviço ou produto de empresas privadas traço consumidor.gov.br Clica em cima, aqui no navegador Chrome, iniciar e aqui em cima em entrar com gov.br. Dá um clique e aqui nesse momento você tem que dar uma verificada se você tem alguma reclamação em andamento. Se tiver, você vai ter que finalizar para poder prosseguir por aqui. Do contrário, você não vai conseguir fazer a reclamação. São regras aqui do outro site. E aí é só clicar aqui, nova reclamação. Então você dá um clique aqui em cima. Aqui em nome da empresa, você vai digitar aqui Google. Quando você começar a digitar, já vai aparecer aqui Google. Clique em cima e você marca essa opção aqui. Eu vou dar até um zoom para vocês verem aí. Procurou a empresa para solucionar o problema? Você clica em sim. Vai exibir esse campo abaixo aqui. E você coloca desse jeito. Tentei recuperar minha conta pelo suporte do Google, mas não consegui. Aqui onde tem como comprou, barra, contratou. Você vai vir aqui do lado. Vai ter essa setinha aqui, tá vendo? Clica nessa setinha. E aqui você vai colocar assim. Não comprei, barra, contratei. Todas essas alternativas abaixo para você ter acesso. Você vai sempre clicar nessa setinha. Área, você vai deixar em demais serviços. Assuntos, serviços na internet, provedor, hospedagem, aplicativos. Essa opção aqui. Essa, problema aqui. Dificuldade para alterar, ativar serviços. Pronto. Desce aqui onde tem código do assinante. Traço login. Deixa em branco. Ler esse campo aqui, ó. Que está grifado em amarelo com as regras aqui. É muito importante você ler isso aqui. Nessa primeira opção desse campo de descrição, você vai falar como que você perdeu acesso à sua conta. Perdi o acesso ao meu número de telefone que estava cadastrado na segunda etapa do Gmail. Nesse segundo campo, você vai colocar o que você sabe sobre a sua conta e se sabe. Então, é muito importante você colocar bastante informações. Quanto mais informações, maiores são as chances de você recuperar a sua conta do Google. Eu sei o e-mail. Senha, número de telefone e modelo de celular. Coloquei aqui o modelo. Samsung que estava logado anteriormente. Porém, não consigo mais acessar o Gmail. Agradeço. Mas, geralmente, é bom você colocar mais coisas aqui. Quanto mais informações você colocar aqui, que você sabe sobre a sua conta desse que saiba, mais fácil fica para você recuperar a sua conta. Aqui, você pode falar que entrava pelo mesmo local, usando redes móveis, rede Wi-Fi, navegador. Tudo isso aí vai ajudar. Se você lembrar o ano que você criou a sua conta, é bom você colocar aqui também. Tudo isso aí vai ajudar. E aqui, você pode até relatar que lembra de uma senha antiga, mas nunca digite nada. Essas informações, elas ficam públicas. Portanto, tome muito cuidado em não expor seus dados pessoais aqui nesse campo de descrição. Acredito, com todas essas informações, já estou merecendo até o seu like. Feito isso, você lê tudo. Volta aqui, lê se está tudo certinho. Está no ir errado. Aí, você vai clicar aqui, ó. Avançar. Dá mais uma lida aqui, para ver se está certo. Após isso, você vai clicar aqui em confirmar. Aí, a sua reclamação já foi feita. Vocês vão observar que vai gerar um protocolo. Esse protocolo é onde você vai acompanhar a sua reclamação. Pode notar aqui, ó. Gerou um protocolo. Hoje é dia 12 do 11 aqui, ó. Está vendo? Então, aqui está em aberto. As outras estão finalizadas. Em andamento, não consegue seguir com a reclamação. As outras reclamações que eu fiz, eu já finalizei. Só tem essa que eu fiz agora, que está em aberto. E quando o Google entrar em contato com você, essa parte aqui, que tem situação abaixo, não vai estar assim aberta. Vai estar a empresa inserir um comentário. Quando você receber uma resposta do Google, você vai ter que clicar aqui no protocolo. Primeiro, você recebe no e-mail. Aí, você vai ter que fazer o login, chegar nessa página aqui, e clicar aqui em protocolo, e depois em detalhe. Aí, você vai ter acesso a um PDF, com toda uma orientação desse passo a passo. Para você ter um suporte completo comigo aqui, estou deixando o link do WhatsApp aí na descrição. Aqui, eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse. Se você gostou do vídeo, deixe like, inscreva-se no canal, ative também o sininho de notificação, para receber os novos vídeos, e até o próximo vídeo. Fui! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho